Hoje eu vou ensinar pra vocês como trocar os reparos do motor de partida da Intrude 125 É um motorzinho chato, motorzinho de partida chato E eu vou mostrar o passo a passo pra vocês Primeiro eu tirei esses dois parafusinhos aqui Tirar lá da moto é fácil Você tira os dois parafusinhos oito aqui da carcaça do motor E puxa o motor de partida pra fora Com ele fora da moto, você tira esses dois parafusinhos dez Tem dois retentorzinhos aqui Aqui ele tem um vedador Pra não entrar água pra dentro do motor E essa peça aqui, essa engrenagem é encaixada dentro do motor em outra engrenagem Aqui ó, aqui você pega um marquelinho de borracha Dá umas batidinhas aqui e já está solto Aí com uma chavinha aqui sem macetar a carcaça do motor Você tira os pontos aqui E pronto Cuidado com essa peça aqui ó Ó, esse motor está bem sujo Ó Marca como estava Essa peça tem que ficar assim Ó, está bem sujo Isso aqui a gente puxa pra fora assim Beleza Ó como está lá dentro Não tem nada A moto não funciona Olha como estão as escovas Não tem nada, está tudo gasto E está bem sujo Mas aparentemente a carcaça do motor de partido está boa Só troca esses reparos Que o motor vai ficar zero bala Essas são as escovinhas novas ó Sem as molinhas Vão quatro molinhas aqui E aquelas lá são as escovas velhas Eram as escovas velhas Não tem mais nada Quase nada Aqui são quatro imãs Que também ó A gente vai desencaixar Beleza Beleza Mostra tudo aqui As escovas estavam gastas Estavam rodando só com a mola Quebrou os pedacinhos aqui dentro E não estava A energia não estava chegando Aqui para fazer esse motor rodar É quando ele não funciona Lá você ligando positivo Aqui Ao positivo da bateria Ele não rodou Então É isso aqui Essas escovinhas Aqui eu vou retirar esse suporte aqui Que suporta as escovinhas Nós tiramos esses dois parafusos E derreter essa solda Desse polo positivo Que vai Que é o cabo que corre lá No relé de partida Tirar aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa parte aqui eu retirei Aqui assim Aqui a solda que eu falei que ia Vou derreter essa solda E encaixar Essa parte aqui Aqui na sua entrada E aí eu dou um pinho de solda Tirei aqui com o ferrinho de solda Aqui vai solda Derreti com o ferrinho Essa é a peça velha Basta você Aqui derreter Aí você puxa pra cima devagar Não quebrar esse terminal E essa é a nova Essa parte aqui vai encaixar nesse terminal Só encaixar aqui Encaixar no terminal E dar um pinho de solda Aqui são as peças que eu Limpei Isso aqui As molinhas Aqui as outras duas molinhas Eu vou limpar essa peça aqui Montar Mostrar pra vocês É aqui Eu tô montando aqui A peça nova Ó Ó O parafusinho Tem encaixezinho aqui do lado Você encaixa aqui Chave Phillips Aqui eu vou dar um pinho de solda ainda Ó Já tá correndo Já tá correndo Já consegue correr Energia Bom é isso Eu vou montar e vou mostrar o resto pra vocês Vou montar aqui os quatro carvãozinhos Vou colocar as molas Essa etapa eu vou pular Porque o vídeo vai ficar muito grande E é simples Coloca as quatro molinhas Encaixa os quatro carvãozinhos Assim ó Essa pontinha pra lá Você encaixa Com a mola aqui Você pressiona isso aqui Eu vou montar Depois eu mostro pra vocês Como ficou Pessoal A molinha tem que ficar assim Isso aqui tem que entrar Peraí nessa aqui Eu já tô segurando assim As quatro tem que ficar assim Aí você pede pra uma outra pessoa Te ajudar Tem que segurar as duas assim Você segura Duas assim Coloca essa aqui E a outra pessoa Segura as duas assim também Aí você vem E encaixa aqui E aí